Fala pessoal, bom dia, aqui é Bruno França de Taubaté E eu tô passando pra agradecer a todos aí que estão curtindo as músicas Estão compartilhando, estão se inscrevendo no canal Muito obrigado pela ajuda de vocês E segue mais uma música aí pra vocês alegrarem o dia Muito obrigado Aonde foi parar a sua razão? Já são quatro da madrugada Logo mais o síndico vai chamar Será que dá pra sussurrar mais baixo? É o Bruno França de Taubaté do Brasil para o mundo Sei que tá bom, mas os vizinhos vão ouvir Era pra ser discreto, já que agora não é mais É o Bruno França de Taubaté do Brasil para o mundo Vamos acordar a vizinhança, deixa todos com inveja Enquanto eles vão pro trabalho Enquanto eles vão pro trabalho A gente faz amor de novo e de novo É o Bruno França de Taubaté do Brasil para o mundo Vamos acordar a vizinhança, deixa todos com inveja É o Bruno França de Taubaté do Brasil para o mundo Vamos acordar a vizinhança, deixa todos com inveja Vamos acordar a vizinhança, deixa todos com inveja Enquanto eles vão pro trabalho É o Bruno França de Taubaté do Brasil para o mundo É o Bruno França de Taubaté do Brasil para o mundo Vamos acordar a vizinhança, deixa todos com inveja Enquanto eles vão pro trabalho A gente faz amor de novo e de novo É o Bruno França de Taubaté do Brasil para o mundo Vamos acordar a vizinhança, deixa todos com inveja Enquanto eles vão pro trabalho A gente faz amor de novo e de novo Enquanto eles vão pro trabalho É o Bruno França de Taubaté do Brasil para o mundo É o Bruno França de Taubaté do Brasil para o mundo É o Bruno França de Taubaté do Brasil para o mundo É o Bruno França de Taubaté do Brasil para o mundo É o Bruno França de Taubaté do Brasil para o mundo É o Bruno França de Taubaté do Brasil para o mundo É o Bruno França de Taubaté do Brasil para o mundo É o Bruno França de Taubaté do Brasil para o mundo É o Bruno França de Taubaté do Brasil para o mundo É o Bruno França de Taubaté do Brasil para o mundo É o Bruno França de Taubaté do Brasil para o mundo Será que dá pra sussurrar mais baixo É o Bruno França de Taubaté do Brasil para o mundo Sei que tá bom, mas os vizinhos vão ouvir Era pra ser descrevo, já que agora não é mais É o Bruno França de Taubaté do Brasil para o mundo Vamos acordar a vizinhança, deixar todos com inveja Enquanto eles vão pro trabalho, a gente faz amor de novo e de novo É o Bruno França de Taubaté do Brasil para o mundo Vamos acordar a vizinhança, deixar todos com inveja Enquanto eles vão pro trabalho, a gente faz amor de novo e de novo É o Bruno França de Taubaté do Brasil para o mundo Vamos acordar a vizinhança, deixar todos com inveja Enquanto eles vão pro trabalho, a gente faz amor de novo e de novo Aonde foi parar a sua razão, já são quatro da madrugada Logo mais o síndico vai chamar É o Bruno França de Taubaté do Brasil para o mundo Será que dá pra sussurrar mais baixo Sei que tá bom, mas os vizinhos vão ouvir Era pra ser discreto, já que agora não é mais É o Bruno França de Taubaté do Brasil para o mundo Vamos acordar a vizinhança, deixar todos com inveja Enquanto eles vão pro trabalho, a gente faz amor de novo e de novo É o Bruno França de Taubaté do Brasil para o mundo Vamos acordar a vizinhança, deixar todos com inveja Enquanto eles vão pro trabalho, a gente faz amor de novo e de novo Deixa todos com inveja Deixa todos com inveja Enquanto eles vão pro trabalho, a gente faz amor A gente faz amor É o Bruno França de Taubaté do Brasil para o mundo Vamos acordar a vizinhança, deixar todos com inveja Enquanto eles vão pro trabalho, a gente faz amor de novo e de novo É o Bruno França de Taubaté do Brasil para o mundo Eu sou o Bruno França de Taubaté fazendo um pagodinho diferente Com a galera animada curtindo a batucada envolvente No ritmo do pagode, raiz é o que a gente mais sente Samba no pé, sorriso no rosto, essa é a nossa mente Ah, aqui no meu cantinho, o pagode é minha paixão Com o pandeiro na mão, trago o samba com emoção É o pagode chiclete, grudando no coração Do compasso do meu verso, ecoa a nossa canção É na roda de pagode, a saudade vem à tona Pagode ano sempre, com a batucada que entona Lembranças do passado, nossa história ressoa Cantando o amor e a vida, toda emoção se entrelaça O pagode é minha vida, é o que me faz vibrar Com o som do cavaquinho, eu não paro de cantar É o pagode brasileiro, sempre a me inspirar Na cadência do samba, deixa a tristeza escapar Samba é diversão, é alegria sem fim No pagode da família, o amor não tem fim É o bumbum franca de tal baté cantando assim Com o coração no pagode, vamos até o fim Eu aqui no meu cantinho, o pagode é minha paixão Com o pandeiro na mão, trago o samba com emoção É o pagode chiclete, grudando no coração No compasso do meu verso, ecoa a nossa canção